O árbitro autoriza, tá valendo o jogo do Barradão! Vitória e Bahia de Feira! Gira, consegue limpar a jogada e abriu a nova possibilidade. Caio Dantas tenta a finalização, bate na marcação, Oswaldo! Gol! O sonho jogada! Ele vira a cara, toca pro outro lado, recebe dentro da área ali o Caio Dantas, tenta a primeira, bateu na marcação, na sobra ele dá assistência com açúcar pro Oswaldo! Paulo Paraíba não conseguiu evitar, e aí a assistência. Pra buscar o vôlei e fazer o belo gol, o gol da vitória do Vitória. Vamos ouvir a torcida rumo do Negra, e deu show no ano passado e vai dando show também em 2024! Deixou pro Cazumba, perna esquerda! Defesa do Lucas Arcângel. A bola fez a curva ali, ó. A barreira nem pulou, né? Passou na... Cruzamento pra área, desvio contra. Defesa do Alain. E o lado esquerdo. Oswaldo, levantamento, direto pro gol, o goleiro defende. TV, a casa do futebol baiano. Zeca, de perna esquerda, cruzamento, passa por todo mundo, vai pra fora. O Zeca tem essa facilidade com a perna esquerda, né? Não à toa foi campeão olímpico. Fisicamente, naturalmente no jogador já de 37 anos. Olha o Cazumba, dentro da área, cavadinha! Era pra chutar isso aí, pô. Não tem jeito. Lá vem o Ronan. Posicionado, ele bate de direita. Ronan! Essa assusta e muito o Lucas Arcângel. Voltou o Oswaldo. Cazumba, toque pra trás pro Ronan. Trouxe pra perna esquerda, voltou pro Cazumba. Cruzamento abaixo demais. E o Cazumba tava impedido, segundo a... Você também é craque, pô. Lá vem a vitória. Caiu o Dantas. Dominou, perna esquerda, batida pro gol! Ela vai pra fora! Porque a chance foi boa, olha aí. Dominou com a direita, ela deu uma escapulida pra Canhota. Ele falou, vai ter que ser assim mesmo. Marcação tá chegando. Ele puxou pra esquerda. Aí ela passou. Prestando. Passe no meio pro Vitinho. Bola volta pro Ronan. Boa bola. O chute do Reinaldo. Explode na marcação do Wagner Leonardo. Gabutanga. Fez o drible. Dribla de novo. Cruzamento com desvio a escanteio. Já fica por aí, garoto. Vitibull, né? Uh, uh, uh. Porque o cara quebra lá atrás e dribla lá na frente. Quase construiu a jogada. Levantamento do Esteves. Ponto de cabeça. Bora ficar viva. Vague de Leonardo. Defesa do Alain aí. Não tava valendo mais nada, mas defesa do Alain. Olha lá, o impedimento foi nesse momento. Matheus Gonçalves pedalou, entrou na área. Tomou o carrinho, perdeu essa bola. E aí o chute do Eric Castilho. Subiu muito. Foi pra linha ainda. Marcado ali pelo Paulo Paraíba. Botou na frente. Já consegue passar fácil. Perna esquerda. Cruzamento. Mateuzinho. Bola subiu e foi pra fora. Vem cobrança de falta. Autorizado o Zulu. Uma bomba mandou longe. Bola rolada, rasteirinha. Finalização em cima da marcação. O Esteves tentou, mas foi fominha demais o jogador. O árbitro aponta o centro de campo.